É mais um verão no sul da América Eu sou mais um corpo solar de uma alma viva Minha natureza te busca a espera Me faz te querer como quem precisa de vida Meus dias de sol e luz, minhas noites de frio azuis Assistem você dançar aqui dentro Me leve pra onde quiser, me deixe te aplaudir de pé No palco que existe no meu pensamento E a vida que vem de dentro de você me encanta demais Quero teu carinho aqui no meu caminho pra seguir em paz Perguntas me faço a todo momento se quero seguir Sigo te buscando como minha musa Porque é beleza de ser muito mais que a beleza Beleza de fechar tudo uma beleza Beleza de cantar bem mais que a beleza Beleza de me permitir estar bem perto de você Pra poder existir É mais um verão no sul da América Eu sou mais um corpo solar de uma alma viva Minha natureza te busca a espera Me faz te querer como quem precisa de vida Meus dias de sol e luz, minhas noites de frio azuis Assistem você dançar aqui dentro Me leve pra onde quiser, me deixe te aplaudir de pé No palco que existe no meu pensamento E a vida que vem de dentro de você me encanta demais Quero teu carinho aqui no meu caminho pra seguir em paz Perguntas me faço a todo momento se quero seguir Sigo te buscando como minha musa Porque é beleza de ser muito mais que a beleza Beleza de deixar tudo uma beleza Beleza de cantar bem mais que a beleza Beleza de cantar bem mais que a beleza